Música 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 Alô, alô Música Excelência Excelência Ô Tony Fica ruim chegar na casa de alguém assim sem receber desse jeito, meu Não, estamos fazendo só a função deles Ah, a função deles Bom cachorro E aí, buenas Ó Vamos chegar? Tô trazendo chuva pra vocês Isso é bom, não é não? Vamos, vamos Um pouco fora de época, mas é bom Vou colocar eles no caninho Eu acho melhor fazer isso Olá, 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 bem vindos ao Mais Pet Estamos falando de Burbo, 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 Burbo Cão sul-africano que combate os leões Esses caras aqui são os cães que faziam proteção e guarda dos rebanhos e das pessoas Que vivem, viveram, vivem, ainda viveram e vivem, né? Porque graças a eles vivem ainda Contra os leões ali na África do Sul É o cão da África do Sul Podemos entrar? Ainda não E tem novidade no nosso canal Nós lançamos o clube de canais com vários benefícios pros colaboradores com três níveis diferentes Todos os níveis contam com insígnias que evoluem de acordo com o tempo de assinatura E diversos emojis pra você usar A partir do segundo nível temos lives mensais pra membros Terá o seu nome citado em um vídeo por mês E no sexto mês você ganha um vídeo exclusivo dedicado pra você No nível selvagem ao extremo eu irei te seguir no Instagram E a cada seis meses de assinatura Você vai ganhar o direito a passar um dia comigo aqui na minha casa Então clique e seja um membro e descubra mais sobre o nosso clube, vem! Hoje nós estamos falando sobre manejo Manejo É muito importante você saber Puta, cachorro top Me deu vontade de ter um cachorro desse Eu gravei o primeiro episódio com vocês e falei Nossa, que cachorro Se eu não estivesse na confusão que eu estou lá em casa agora Esse seria um cachorro sério candidato pra... Mas vai ser É, pode ser um dia Pra quê? Pra eu ter do meu lado ali No meu sofá E eu saber que ali, dentro da minha casa, na chácara onde eu vivo Se o cara entrar, ele vai... Achar, né? Ele vai achar Nossa Ele vai encontrar o que ele está procurando É isso? É isso Já vamos deixando um like Verifica se você está inscrito no canal Se você está aqui no Mais Pet Essa playlist que prestigia os bons criadores Prestigia o bem-estar animal O amor que a gente tem pelas raças definidas E também pelas raças que não são definidas A única coisa que a gente sabe é que funcionalidade está ligada à seleção genética E você não tira a seleção genética Aí você tira A gente está outro dia falando que a questão da seleção genética do sem raça definida O antigo tomba-lata Teve uma seleção até Porque você vê essa convergência pro caramelo Sim Essa convergência pra... Por quê? Pra um cachorro que sabe sobreviver Que se vida em qualquer lugar Sim, sim Né? Mas quando a gente vai falar de um cachorro de proteção e guarda Aí a gente está perdido ali É um tiro no escuro Não sabe o que vai vir De repente até pode sair um cachorro bom Claro Sem raça definida de cão de proteção e guarda Mas a chance é muito menor do que quando se faz seleção genética Com certeza Com certeza Bom, primeira coisa que tem que ter Se eu quero ter um cachorro desse Primeiro precisa ter um pouco de experiência Sim Não é de qualquer jeito Certo? Sim Você precisa ter manejo É isso que nós vamos falar hoje Manejo é entender o tipo de infraestrutura Eu, por exemplo, tô olhando aqui Isso aqui é um paraíso Vocês estão no meio de uma fazenda Obrigada Mas não é necessário eu ter uma fazenda pra ter um burbo Não Ter uma casa com quintal já tá ótimo Tá E ser presente, né? E ser presente Ter uma família presente E ser presente Isso a gente tá... A gente já tá desenvolvendo essa matéria Passando o dia aqui com eles Nós estamos no Paraná Nossa fronteira aqui do... Paulista com o Paraná Cidade Santo Antônio da Platina Correto Vocês não vão conseguir achar aqui não, viu? Não é fácil não É Tem que vir no GPS bem marcadinho Primeira coisa você tem que ter Um canil pra guardar os seus cães Quando você recebe visita Por quê? Porque esses cães Eles não gostam de gente estranha Tá correto? Sim Ele é tranquilo com a família Com a família Com a família Com a família Não quer contato com gente estranha A gente sempre fala assim Eles são tranquilos com crianças Aham Só que as pessoas... As crianças da família Falam assim Ah, mas vai vir um amiguinho do meu filho Vai vir alguma coisa assim Então tem que prender Tá Ele é tranquilo com a sua criança Tá A família dele, né? Às vezes uma postura de uma criança amiga De um amiguinho Pode pegar um bastão, um pau E ele vai ver isso com uma agressão Ele vai atacar A cor da cara do cachorro Sim Então, outra coisa Eu reparei Eu não sei se isso é uma... Não é muito alto aqui Não é um cachorro É não É que a gente condicionou eles a não pular Mas se você não condicionar Pode pular Você pode treinar ele a pular É que a gente condiciona a não pular Para não ter que fazer uns... Faz estar Muito... Muito alto Porque ele é capaz de saltar isso aqui Fácil Fácil Se você não condicionar ele a não pular Tá Essa cerca não segura Ok Vocês tem muitos cachorros aqui Bastante Eu não tô ouvindo nada Não Não tô ouvindo Não, ele não é de latir Ele não late Não 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 Ó, mas você vê o latido dele É um latido mais abaixo Mais porque a gente tá junto Quando a gente não tá Ele vai aumentando Mas o latido dele é mais baixo Se eles tem um latido muito alto Não Um latido extremamente alto Eu vi o rosnado dele Parece um nenhum, cara Ok, vocês tem esses aqui Que fazem a proteção e guardam aqui Da parte da frente da casa E vocês tem outros cães Sim Você pode misturar seus cães? Não Sim Sim Nós temos todas as matilhas Nós separamos em piquetes Porque fica mais fácil de cuidar E a gente não tá tendo tempo quase pra respirar Vocês são adestradores há 15 anos? Então eu tenho que perguntar Vocês estão vendendo cachorro pra um cara normal? Sim Sim Que não é adestrador Que não conhece de psicologia canina Sim E quando a gente fala em psicologia canina A gente fala da psicologia também humana Porque você não adestra só o cachorro Você adestra o ser humano Sim Pra ele entender Então é muito complexo Tudo é muito simples pra vocês Porque vocês são profissionais da área Mas pra um cara que não entende A gente aconselha um macho e uma fêmea Não vai ter problema Não dois machos nem duas fêmeas Se a pessoa não é experiente É mais indicado Pode dar confusão Isso Agora casal é muito difícil É mais difícil É muito difícil Tá Nós vamos continuar entrando na sua casa É isso? Isso Eu preciso olhar antes onde eu tô entrando? Não Ah não Tem um monte de gente Tá todos Já foram pescados Vocês Vocês A não ser que entre gente Como visita Mas quando você precisa conter em algum momento Você precisa de uma estrutura de canil Não tem como fugir Esse é o gárgula É Esses são jovens São jovens ainda Isso Chama ele aí pra ele subir Ele? De boa É Mas nossa que beleza Mas estranho cara Ele tá no território dele aqui Mas ele tá de boa Sim porque ele Com a gente aqui Você não vai ter problema E ele também é jovem né? É Ele é um cão de 15 meses É assustador do mesmo jeito cara E ela? Sem a gente aqui não entra E ela? Ela é um pouco mais reservada É E você? Você é um garotão? Vem cá Vem Vem garotão Nossa que cão maravilhoso cara Olha isso Ele é um filhote de 15 meses Que corpo cara tem esses bichos cara Solto durante o dia todo Todo? Todo Dia e noite né? O teu filho entra aqui Qualquer um Fácil O teu filho entra aqui? Entra Tranquilamente Você entra com ele andando Quero ver Quero ver Quero ver Vitor? Ah vai de croque mesmo Vai de croque mesmo? Vai de croque Nós todos estamos de croque Vem cá Vamos lá buscar as ferramentas lá Buscar as ferramentas lá Vamos buscar as ferramentas Tchau Tchau Isso é uma despedida? Não faz isso A gente tá indo Vai de croque mesmo Aí vai Beijo Não vou lá o beijo Quero Beija Beijo cachorrinho Você deixaria seu filho sozinho com esses cães? Tranquilamente Fácilmente Eles só vão deixar ele bem mojado Sim Ele tá horrorizado porque aqueles cachorros vêm com essas línguas babentas e passam na cara dele Mas Olá 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 Os pretinhos Bom Pode soltar eles aqui? Você pode soltar eles aqui Pode soltar eles Aliás Você pode soltar eles ali Aquilo é um piquete também? Pra eles? Também Eles ficam soltos também A gente pode ficar aqui? É seguro Sim Vão soltar eles então pra lá Pra lá Isso Ah não passa por aqui? Passa daquele piquete pra lá Mas o que? Soltar eles no piquete de baixo Ou a gente pode ir andando por fora Você quer sair andando com eles? Vamos andando com eles Vamos andando com eles Mas então Eu vou andar com eles? Claro Pode andar tranquilo Tranquilo Pode mesmo Tá Não não pode ir Eu tô falando pra você Vamos gente Ei Ei todo mundo Outro comportamento aqui Quando vocês estão juntos aqui A gente sente eles muito mais tranquilos também Entraçado um cachorro que quer ficar com a gente cara Sim Quer proximidade com a família né? Com humanos né? Nossa, os meus cachorros já estariam lá embaixo Outro estaria lá Estaria chamando e ninguém estaria escutando Eles querem ficar perto da matilha Da matilha Não É natural deles É da raça É da raça Fazem perímetro Mas eles querem estar perto da matilha deles Que é a família Que é a pessoa Eu acho que isso é genético também Porque isso garante a segurança deles né? Sim Numa terra onde tem leão Né? Anda grubado né? Anda grubado né? É Você a união faz a força né? É muito necessário isso Top demais Top Ah Então assim Os cuidados Esqueça o meu filho Meu filho desde o começo tem que estar montado num cachorro desse E vai passar de boa Vai Vai ser feliz Quanto mais contato tiver Mais tranquilo Mais afetuoso E mais protetor Ele vai ficar Mais protetor Perfeito Número 2 Visitas Não confie em prenda Sim Quando Se você não tiver um adestramento muito firme For uma pessoa muito Categórica com o comportamento dele né? Prenda Só deixa junto com as pessoas da família Que tem contato direto com o cão Tá A minha escolha com o burbo Ela tem que em primeiro lugar respeitar a funcionalidade? Sim né? Assim É o cachorro de companhia Ele é o cachorro de companhia Só que ele vai ser só sua companhia De mais ninguém eu quero dizer isso Então assim Se você é uma pessoa que tá Que tem uma vida Onde você recebe muita gente em casa Que você não sei Você não vai ter um cachorro pra compartilhar Esse é um cachorro que não é um golden Ele é um cachorro Sim Ele é um cachorro que ele gosta da família Não de estranho Ele não gosta E diferente de um Rottweiler que elege uma pessoa Eles elegem a família né? Rottweiler tem aquela ditada Sim É um cachorro do dono né? Ele tem um anel Ele tem um anel Ele tem um anel Ele não pode descer O problema é o movimento assim Você se empolga Tem uma rápida É uma batida Ele parece estar tão bem aqui Que a gente se arrisca Mas ele tá aqui Às vezes ele pode interpretar uma postura Uma agressão Uma agressão Como se fosse uma batida mesmo Ah tá Entendi Não deixa ele desse jeito Bom Aqui O que que a gente quis mostrar aqui nesse Nesse evento Nesse vídeo aqui Primeiro que sim É sim possível você Tá interagindo com esses cães É Por conta obviamente Nós estamos falando de 15 anos de adestramento aqui também tá? Isso tem Isso conta muito tá? Isso conta muito Eles sabem ler os cachorros deles Porque eles leem cachorros o tempo todo Eles são profissionais do adestramento Se você é uma pessoa que não tem experiência Talvez a sua leitura Dê tempo suficiente de fazer essa leitura E poder evitar um desastre Porque se um cachorro desse for pra cima de uma pessoa Tchau Tchau Com essa força e esse peso e essa Tchau cara Sim E esse é um cachorro que agarra e não solta Provavelmente ou não Também Tanto ele morde e não solta Quanto ele troca de mordida Se você fizer uma mordida na manga E ele não demonstrar a dor Ele troca pra perna O figurante tem que demonstrar Que tá sentindo dor da mordida dele Se ele ver que tá pegando a manga E não tá acontecendo nada Ele vai trocar Vai pra perna, vai pra outro braço Vai pra lá Porque pegou em algum lugar que não tá Pegou na brusa Tendo efetividade Ele vai interpretar Ele tem uma leitura disso Tá não é Manejo é fundamental Outra coisa é você saber Que você separar um cachorro desse De um outro cachorro que você tenha Ah eu tenho um molosso Gosto de vários Eu já passei por isso Estão falando Aí eu tenho Cane corso Aí eu tenho presa canária E agora eu quero trazer um burbu pra mim Meu, é assim Se dá merda É uma merda generalizada Porque você não segura mais uma situação como essa São cães muito fortes E isso Você tem que se ver Que eles mesmo Que estão com pouco tempo De trabalhar os cães deles Estão fazendo o que? Setorizando a casa deles em baias Matilhas menores Matilhas menores Pra poder não correr o risco De um enfrentamento De um conflito aqui Porque um conflito aqui É um desastre Um cachorro desse aqui Se machuca São cachorros muito fortes Tá? Se você quiser Dá licença Estou bem sossegado aqui Se quiser um burbu Tem no Brasil Agora Tem Tem essa raça sul-africana no Brasil Me surpreendi Com a postura desses cães Cães muito grandes Mas atléticos fortes E muito familiares Eles gostam de ficar junto com todo mundo Eles gostam da família Gostam da matilha Gostam de fazer parte da matilha Olha as informações lá no Instagram Do pessoal aqui da Exclusive Você vai encontrar No primeiro comentário Que está fixado aqui Tá? Entra lá Faz uma pesquisa Escreve pra eles Veja as dúvidas Veja onde você vive Como você vive E se pra sua vida Tem espaço Um burbu Valeu? Tamo junto Até o próximo vídeo Do Mais Pet Nós ainda temos genética de burbu E nós ainda temos filhotes Fim demais Fim demais Suplementado Os alimentos Por melhor que sejam As rações que você oferece hoje em dia Elas não entregam tudo Aminoácidos Certas proteínas Certos minerais Faltam E aí a suplementação entra Cachorro forte Premium Cachorro forte Peliderme Cachorro forte Vovô e vovó E cachorro forte Pequenas raças Suplemente Quer saber a diferença? Entra no site dos caras Tem um link Na descrição do vídeo Vai ver o antes E depois Da suplementação Vai lá Tchau Tchau